Música Falando sobre coordenação motora, uma profissão que exige muito disso é o de operador de empilhadeira. Por isso que eu vou subir aqui ó, pra conversar com o Domevir. Domevir, quanto tempo que você trabalha com isso? Ah, eu trabalho há uns 6 anos já, operador de empilhadeira. Eu tô aqui no Max já faz 3 anos e 9 meses. E você gosta de trabalhar com isso? O que é a coisa mais difícil? Então, de começo, quando a pessoa começa a trabalhar, é se achar na empilhadeira. Você trabalha, no caso dessa empilhadeira, você trabalha de lado, você não tem noção muito, tem que trabalhar de frente, mas sentado de lado, entendeu? Então, você não se sente no lugar certo automaticamente, entendeu? É como dirigir um carro, só que com mais comando? Sim, mas bem diferente. Porque o carro tá de frente, entendeu? Agora, isso aqui você trabalha de lado, então, bem diferente. Teve alguma coisa que aconteceu, alguma história muito interessante, assim, que você pode contar pra gente? Sim, comigo mesmo já aconteceu de derrubar a pallet, entendeu? No começo, quando o cara começa a trabalhar, é normal cair, entendeu? A pessoa derruba mesmo. Já aconteceu de... Graças a Deus não aconteceu nenhum acidente grave, só caiu o pallet, o pallet quebrou, não tava legal o pallet, quebrou. Mas o que aconteceu pro pallet ter caído? Ele caiu lá de cima? Sim, caiu lá de cima. A hora que eu puxei o pallet lá do aéreo, que a gente falou, o aéreo, né? Puxou o pallet, o pallet quebrou no meio e a carga caiu. Mas, graças a Deus, foi tudo bem, normal. Gostos do ofício. E agora chegou a hora mais esperada, que é a hora que eu vou dirigir a empilhadeira, não é mesmo, Davi? Não, não, não pode. Você tem curso? Não, não, não tenho curso, mas... Então, não tem como, né? Mas não pode só um pouquinho? Não pode. Vai gerar risco pra mim, pra você, pra todo mundo estar em volta. Não é bom, não. É, eu acho que tem razão. Vai que acontece como aconteceu com esse passou aí, ó. Tchau, tchau.